O Unicef vem há alguns anos trabalhando nessa articulação de lideranças jovens para trabalhar dentro de uma epidemia mais fragmentada da AIDS. Esses jovens vêm potencializando uma rede em relação ao cuidado dessa epidemia, desde o acesso ao diagnóstico, prevenção e tratamento. A ideia é que esses jovens possam ser multiplicadores de outros jovens, que a gente chama de educação por pares, e que eles possam estar trabalhando nos seus municípios de prioridade da epidemia, já dentro de uma análise epidemiológica. Então, esses jovens vêm diretamente atuando com outros jovens que vivem e convivem, e fazendo uma intervenção em loco através de estratégias pontuais dos municípios. A gente tem observado que através das intervenções, onde os jovens estão realizando, a comunicação deles e a forma, a estratégia que eles passam a informação para outro jovem, assegura uma adesão maior desse jovem, tanto ao projeto, quanto ao acesso de dispositivos de outros serviços de saúde. Porque é uma linguagem mais dinâmica, é uma linguagem de empatia com outro jovem, é uma linguagem mais acessível, e eles estão falando uma linguagem que não é mais a linguagem do adulto, né? É uma linguagem mais, que nem a gente diz, mais evolutiva. Então, a gente prefere que essa educação por pares, ela venha de uma forma mais estratégica para a epidemia. A gente tem que ver que essa educação por pares,